Para os amizadores que gostam de publicidade Que o cantador tem valida, canta bem de popular E pra quem entende, quer dizer, na santuada Nosso corpo de embolada é pra sorrir e gozar Eu canto na batucada, a mão do amigo queira Vou de barreira a barreira, minha vida é de embolada Eu canto pouco é porque compreendo e posso Que esse é o meu pai e nosso que eu aprendi a mezar O que dá consigo eu tenho um troço de cantar improvisado O vaso logo tá animado, eu tô aqui e você lhe lá Que a gente canta e a temezado na pele E na região do agrede, caro, ar o popular E tá cantando, bolado com azulão E agadão da multidão, vim que na praça piquear Mas nessa minha diversão, aí eu pano um pouco pesado No fundo eu sou madeado, lá vai eu continuo Magro e na cantiga de ganjar Eu vou de banda, vou de quina, vou no rio Vou na campina, vou na maré, vou no rio Eu vou na sorte, vou na sina, vou na sina Vou na sorte, vou na vida, vou na moda E da cantiga de ganjar e vai bolado de azulão E cantando pra quem entende, canaliza, compra a iene Por vizinha popular Mas esse peito diz, é que eu pego a bola, levo a bola Vim pra bola, passa a bola, não deixa a bola passar Mas um cantor, vira pra cá, eu pego o coco Levo o coco, tô foco, sato no coco Me subo no pé de coco, filho do pé de coco Na vida, raiz do coco, tô morando em conterrante Eu também quero embalar, que é bandalado Eu vim na frente, boca, cara, nariz dentro Por tomara, mano, em baga, dá cantiga de ganjado Quando um reino, outro vale, quando um fico, outro sado E quando eu chego, outro tá E o pai de meu pai, mas a mãe da mãe de mamone Fica a mãe da mãe de mãe, que eu tava pra cantar Mas na cantiga de cansado, quando eu tô manifestado Com papo de lado, nem a gota não se dá Eu também quero avisar, que é o pai de meu pai E de salvo, pai de papai, que é o pai de meu pai Só não sou pai de pai de pai, que é o pai de papai Mas não sou pai de pai, que é o pai de meu pai E eu também batia a maracá Eu não pego meu cacaré na cantiga de retente Porque sou inteligente, minha vida é embalar E o pessoal do lugar e pode pedir cantoria Com calma, diplomacia, pra ver o preço A gente canta com valia, que eu faço sem ter só dó Guilhavó da vó de vovó, disse pra minha vó A vó da minha vó, falou pra vó da minha vó Guilhavó da vó de vovó, e disse a vó da vó de vó E o nome da minha vó, se chamava Chica Caruxa Já morreu de bom cachorro, de salvo, bateu na vó E meu colega, com cuidado, nós vamos com a taracinha Meio bom, meio ruim, meio dói, meio braço Na cantiga de gansar, eu vou de banda, vou de frente Vou na boca, vou no dedo, vou na maré Na eternica tá repetindo, agora eu vou terminando Quer dizer, analisando, uma cantiga de gansar Não abro a vitória, pode pagar cada um dia Você tem mesmo ali, agora eu vou encerrar Também avisando, quem quiser dar um lagado Fala azulão embalado, tá na hora de ajudar E o pessoal com cuidado, pode me dar com a vida O meu colega admitindo, que eu quero continuar Eu vou saber, mas o pessoal do repende Que aguda fechamento e o preço velho ganhado Mas vai falando, repende, pra todo mundo é chamado Que vai estar do vigolado e com mais o longo metá Por hoje tá encerrado essa nossa cantoria Às vezes até outro dia é quando eu posso voltar